O que é o autor que tem uma importância? O que é o autor que tem uma teoria bastante inovadora do conhecimento, quer dizer, uma perspectiva sobre epistemologia, já incorporando elementos de sociologia dentro da sua discussão, e que publicou em 1935 um livro chamado Entstehung und Entwicklung einer Wissenschaftlichen Tatsache, que foi traduzido como Gênesis e Desenvolvimento de um Fato Científico, que é uma origem, que foi publicado praticamente na mesma época que o Logic der Forschung do Popper, em alemão também na Basileia, na Suíça. E um polonês judeu escrevendo em alemão, naquela altura do campeonato ele passou praticamente despercebido, e só muito mais tarde é que ele é redescoberto, a primeira tradução do livro dele para o inglês. Isso surge em 1978 ou 79 por conta da influência de Thomas Kuhn, que considerava ele uma espécie de precursor, alguém que o influenciou, e eu vou falar disso num outro vídeo, especificamente de Kuhn, e que foi reconhecido, teve um reconhecimento grande posterior, tanto é que hoje, em 1992, a Society for Social Studies of Science, a 4S, ela criou um prêmio, Ludwig Fleck Price, que é para o melhor livro na área de estudos de ciência e tecnologia, que é dado anualmente. O modelo epistemológico do Fleck tem dois conceitos fundamentais, o primeiro é o conceito de den collective, ou coletivo de pensamento, que ele define nesse livro que eu citei ainda há pouco, como uma comunidade de pessoas, mutuamente trocando ideias ou mantendo interação intelectual, e dizem na frase, encontraremos por implicação que esta proveu o portador especial para o desenvolvimento histórico de qualquer campo de conhecimento, bem como para os toques de conhecimentos em nível cultural dados. E o outro conceito é de denkstil, o destino de pensamento, uma constrição definida sobre o pensar, e ainda mais, é a totalidade da preparação e prontidão intelectuais para uma forma particular de ver e agir, e nenhuma outra mais. O modelo epistemológico de Fleck tem uma certa topografia, que ele apresenta da seguinte forma, em primeiro lugar, existe um círculo das pessoas que são as mais centrais, que formulam aquilo que criam o próprio estilo de pensamento, que são de fato as portadoras, que é o que ele chama do círculo esotérico. E dentro desse círculo de experts gerais, ainda existe o mais interno dos experts especializados. E externamente a esse círculo, tem um outro que ele vai chamar do círculo exotérico, de fora, que é constituído por leigos educados, quer dizer, pessoas que têm um conhecimento informal, não são treinados naquela disciplina, mas que conseguem ter algum conhecimento do conteúdo cognitivo daquele estilo de pensamento. E Fleck vai falar também de vários tipos de literatura, que circulam, que são as formas que circulam a comunicação dentro, entra e entre essas várias áreas do coletivo. Então, entre os experts, a forma privilegiada de comunicação vai ser ou através de livros de referência, ou principalmente através de revistas técnicas de publicação de artigos científicos. Por outro lado, a comunicação que se dá do círculo esotérico para o exotérico é a chamada divulgação científica, através da ciência popular. E, por fim, para que alguém acenda, para que alguém entre dentro de um determinado, passe a fazer parte desse círculo esotérico, o que o Fleck faz uma comparação, faz uma analogia com o rito de iniciação ou no oficiado, é principalmente através de manuais de instrução. Essa imagem eu já tinha discutido em um outro vídeo, quer dizer, é um exemplo do que Fleck chama da importância do estilo de pensamento na percepção, quando ele vai dar esse exemplo de Vesalho, que tem um livro extremamente de anatomia, considerado o primeiro manual de anatomia moderna, mas que, em uma época dele, ele está o tempo todo influenciado pela concepção de que os órgãos sexuais femininos são exatamente homólogos dos órgãos sexuais masculinos, ele vai desenhar, vai identificar, inclusive desenhar, o equivalente de um duto diferente no aparelho genital feminino, já que ele existe no homem. No texto ele diz que carregaria a semente até a matriz, que no caso é o útero. E Fleck fala que ele vai procurar, então, a verdade, a realidade para comparar, e ele fala que ele encontra vários manuais de anatomia, manuais de técnica cirúrgica, mas em todos eles, esse material também está estilizado, ou mesmo quando você tem fotografias, elas são realizadas segundo um plano favorável, seguindo determinadas incidências, o que ele vai dizer é que, no fundo, é impossível você comparar fatos, mas que você está o tempo todo comparando teorias com teorias. Para além desses conceitos e dessa definição, ele também trabalha com algumas noções muito interessantes, o que ele chama de proto-ideias, que estariam na origem do conhecimento científico, mas que nunca são exatamente superadas. No seu livro, ele trabalha com um modelo, do modelo epistemológico que ele quer trabalhar, um estudo histórico sobre a criação da sífilis enquanto categoria diagnóstica, e o desenvolvimento de um teste, chamado na época de reação de Wasser, para diagnóstico sorológico da sífilis. E aí ele chama a atenção que, na origem da formulação da ideia moderna de sífilis, havia uma série de conceitos arcaicos que, num certo sentido, persistiram, como a ideia do sangue corrompido, alguma coisa que é ligada à moral, à corrupção moral levando à doença. E duas outras coisas, outros temas interessantes, eu queria que esse vídeo, na verdade, é um convite para ler o livro, eu espero que façam isso, a outra coisa que ele apresenta é a ideia de harmonia das ilusões, quer dizer que um sistema de pensamento que é suficientemente desenvolvido, ele tende a resistir a mudanças, e ele tem uma passagem muito interessante no livro, que ele vai mostrando a gradação dessas mudanças, desde negar que o problema exista, até as tentativas desesperadas de rearticulado, de forma que não entre em conflito com o estilo de pensamento. E ele vai falar uma coisa muito interessante, que é semelhante a algo que, num outro contexto, completamente diferente, Bruno Latour vai falar, que a ideia daquilo que é o real, que a gente chama de real, é aquilo que resiste, é um sinal de resistência ao estilo de pensamento, quer dizer, aquilo que eu gostaria que se conformasse a uma determinada forma, algo que resiste à minha vontade. E, por fim, a ideia, uma ideia muito interessante que ele está também, é a ideia de que, na elaboração do conhecimento dentro do estilo de pensamento, os vários elementos desse estilo vão ter conexões passivas e ativas. O que ele chama de conexões ativas são aquelas que são, de certa forma, sujeitas à vontade do pesquisador. E as passivas são decorrentes dessas, que não estão sob controle. Então, ele dá um exemplo, quer dizer, se eu defino que o peso atômico do hidrogênio é 1, qualquer coisa, necessariamente, dada a forma como se trabalha, o peso atômico do oxigênio vai ser 12, qualquer coisa. E o interessante é que ele fala que o desenvolvimento científico há um crescimento das conexões passivas, mas também das ativas. Então, é possível separar, e é um tema que eu trabalhei quando estava discutindo a ideia de realidade, quer dizer, não há a possibilidade de você usar uma faca epistemológica que vai separar aquilo que é pensamento, aquilo que é teoria e aquilo que é observação. O que eu queria colocar em relação ao Fleck é isso, mais tarde eu vou retomar com outro autor, que são blocos de construção para falar da ideia de ciência de uma maneira geral, que eu acho que são muito importantes de a gente pensar. Agradeço a quem assistiu esse vídeo até agora, convido a vocês a darem, a clicar lá no gostei, no like, e se, caso tenha interesse, a se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima. Agradeço a quem assistiu esse vídeo até agora.